E aí, bora, bora, bora. Seguinte, 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 nós vamos iniciar um sequestro aqui, entendeu? Tem que ser eu e o Andrade num carro, moedinha e Almeida em outro carro, de quatro portas, Sonata e o Felipe de moto na contenção, entendeu? Pra se dar algum, algum B.O. Aí, seguinte, rapaziada, nós vamos pegar nosso parceiro GB que vai sair, entendeu? Nós vamos fazer um sequestro, tá ligado? Pode ir, Sonata. Não demorou, cada um vai ter no Sonata aí. E vamos que vamos. O outro vai de moto ali, ó. Então bora. Vamos fazer um sequestro, maior sequestro da história. Vamos lá no presídio lá, pegar o cara, vamos lá. Pegar o Crianne. Aí, moleque, desce do carro, desce do carro. Os dois, vai, os dois, os dois. Vai, vai, os dois, vai. Vai, bora. Entra no carro, entra no carro. Entra no Sonata, vai. Entra no Sonata os dois, vai. Entra no Sonata os dois, vai. Entra, entra, entra. É o sequestro, comunicação cortada, hein. Vai, 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 vai. Ele, eu to amarra ele, mané. Amarra ele, amarra ele. O outro desconectou. Bora, 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 bora. Cala a boca, pô, cala a boca. Sofia, 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 bora, bora, bora. Eu não quero morrer, não. Mas tá com um, mas tá com um. A gente tá com dois aqui, já. Aí, chegamos, chegamos aqui no... Na... Na toca do Lugo. Mas tá chegando. Aí, rapaziada, todo mundo descendo e encostando lá na parede, lá. Bora. Vai reto e vira a esquerda ali, na frente ali. Vai, vai, vira os dois, vai lá pra parede lá, levanta a mão os dois. Vira aí. Sobe lá pra concessionária, mano. Levanta a mão, Joe. Levanta a mão. Vai, segue direito, direito. Ae. Ah, tu tá ligado, não, Diana. Eee. Ae, lembrando. Lembrando, lembrando, lembrando que... Isso aqui é um sequestro, tá ligado? Ninguém quer machucar vocês. Entendeu? A gente só quer o dinheiro só em troca. Parece que os dois são PM. Tô dando pra fazer um churrasco de arrela. E, segunda, se lembra desse lugar, né, segunda? Não, relaxa, relaxa. Não, tô tentando, tá se lembrado desse lugar, né? E aí, Deus. Tem mais arma pra pegar aí, Dio? Não, não. Só o paraquê da... Sei que tem aí. Vai, droga pra tudo. Vai dar 400 mil, né? Ae, tem alguém aí que é policial? Você é policial, né, mané? Você é policial, né, mané? É, mas é, mas é. Ah, que beleza. Opa, uma grana pra nós. Ô, Felipe, para quem daqui? Comandante geral da BOP. Quem? Esse daqui é o... Nascimento. Ah, o Nascimento? É. Ae, ele não pode falar caveira quando eles vão pra algum lugar? Porque ele não tá falando agora. Como é... Como é o mundo, né? O mundo é pequeno, né? Caveirinha, né, Dio? Tu é caveirinha, né, mulher? Ae, como esse mundo é pequeno, hein, moleque? Como esse mundo é pequeno, hein? Pegamos logo vocês. Você é da BOP, né? Demorou então, meu parceiro. Pois é, vamos pegar todo mundo aqui na rua. Vai, você vai pegar mesmo. Vai, vai. Pegando a minha benga. Vamos amassar suas caveiras. Fazer ela morder. Comandante geral da BOP, fi. Iiii. Comandante geral? Comandante geral da BOP, fi. Tem que expulajar esse cara, mano. Ae, o mundo é pequeno, hein, viado. O mundo é pequeno, hein? Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Esclashe ele, bora, bora. E quando ele tá em abordagem, esclashe a nós. Agora o mundo tá em volta. Ae, você não gosta de esclashe a nós? Tá em abordagem, no bagulho? É, agora o mundo tá em volta, né, parceiro. Tá por reto, menino. Aí. Tu tá... É tudo boladão, né? Eu gosto de pagar de maluco, né, parceiro. Ah, é, tu não tem vez, não. Pode brotar BOP. Pode brotar tudo, parceiro. Mas vai matar geral. Vai matar. Tem que cuchar. Tem que cuchar. Iiiiixi, caral... Mano, aí, na moral. Na moral. O que foi? Nós tem que pedir mais dinheiro por ele, mano. Na moral. Então, é comandante geral, né? Papo reto. Papo reto. 500 mil. Ih, chegou a rota, chegou a rota, chegou a rota. É, Amadeus. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Dá licença, moça. Ué, qual foi? Você já vai chegar assim, né? Sai. Já não, porra. Mas boa noite aí, né? Boa noite. Primeiramente aí, boa noite pro senhor também, entendeu? Boa noite. É o seguinte, senhor. É... Antes de mais nada aí, o meu nome é Amarildo, entendeu? Mazizi Amarildo, certo? Certo, certo. Seguinte, qualquer coisa que acontecer comigo ou com o meu parceiro ali, ó. Já tem mais três lá embaixo, entendeu? Qualquer tiro que eles ouvirem vai matar todos os reféns, certo? Agora, uma coisa eu falo pro senhor. Esse mundo é muito pequeno. O senhor... O senhor já ouviu isso, já? Já, já, já sim. Desesperadão, desesperadão pra arrumar refém, entendeu? Pra... Querendo ganhar o dinheiro. Quando chega ali, comandante geral da BOP. Oh, meu Deus, como Deus é bom, né? Comandante geral da BOP. E o outro é um Zé Ruela, que tá lá dentro, entendeu? Então, é o seguinte. A gente quer um dinheirinho aí, entendeu? Dinheirinho maroto aí pelos dois. Certo. Opa, tá tudo bem. Tô tudo bem. Opa, tá tudo bem. Se o senhor quiser descer lá, vamos lá. Vamos lá, vamos sim. Só um, 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 bora. Vai, fica aqui, vai. Aí, ó. Coincidentemente, os dois são... Companheiros de farda dos senhores aí. Você tá bem? Você tá com fome, tô com queijo. Certo. E aí, Nascimento. Esse aqui, esse aqui é o mais importante. É o nosso, nosso menino de ouro. Esse aqui, ó. Esse de vermelho aí. Certo, certo. É o Nascimento, Nascimento aí da BOP. A nossa galinha dos ovos de ouro. É, certo. Certo, eu vou tá, nem o que anotou, com ele pra cima lá. Espero que... Chegou a PMSP aqui. Certo? Vai virar por isso. Pegou a PMSP e a... É a outra, outra VTR aí da roda. Ficou fome aqui, ó. Ah, não tem por isso. Tá não, tá não, tá não. Me tira dele. Tá todo mundo de boa. Tá, eu, de qualquer jeito, eu vou tá te dando um pão aqui, que eu tava aqui pra comer. Certo? Pô. Pega o pão aí, ó. Se eu tiver pra comer aqui. Pega o pão duro aí, que é o que você merece, porra. O senhor me considera um vagabundo? Ô, xixi, xixi, xixi. Me dá cara o teise, me dá cara o teise, me dá cara o teise. Podemos ter que sim, né? Tô tentando pegar o GB. Ô, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Me pegaram. Me pegaram. Calma aí, calma aí. Me pegaram. Me pegaram. Solta o rádio pros caras lá. Eu falei pra vocês não tentar gracinha. Agora eu vou ter que matar um refém. Já passei no radinho aqui já, eles vão soltar lá. Vou tá ficando longe. Demorou, vão soltar, vão soltar. Eu tô tentando trocar uma ideia com você, mas eu tô vendo que vocês estão blefando, entendeu? Foi liberado, foi liberado, foi liberado. Ah, isso aí, bora, vamos lá. Continuando aqui, senhor. O senhor me considera um bandido ou não? Um vagabundo. Mas de qualquer maneira você tá tentando ganhar esse dinheiro aí, né? Igual eu ganho o meu, igual o vendedor ganhou o dele. Entendi. Tá bom, ganho da sua maneira, né? Será que hoje é um bom dia pra morrer? Ah, acho que não, né? E a corte é pra ele não, segunda. A corte é pra ele não, segunda. Passou uma aqui nesse cara. Vai lá, senhor. E aí, nós vamos pedir conta, rapaziada. Vamos querer aí, por causa disso aí. O quê? 700 mil. Não, 700 mil não, cara. Vamos pegar leve com os caras. Aí, senhor. 500, 500. 300k. Pelo... Pelo recrutinho ali que tá aqui, que veio junto de brinde, vou querer 50, entendeu? Agora, pelo comandante, eu vou querer 200. Ou seja, 250 tudo, entendeu? Perde, perde. Volta a forma. Aumenta mais, porra, aumenta mais. Era pra ter desintratado. Ainda doido. Relaxa, porra. Mano, se precisa pra você preparar esses rocã... Aí. Mas na verdade, segunda, tu deixa o joelho lá e faz sim porra. Segunda, segunda, segunda. Os rocãs tá fechando lá em cima, cara. Se você subir aqui reto, você vai bater de frente com eles. Então, mas aí... É por baixo aqui, ó. Então. Tem que ir por onde não gravou ali, tá ligado, segundo? É o seguinte. Eu vou ter que sair com... Passar aqui de novo. É, eu vou ter que sair com alguém... Vou sair aqui pela direita, ó. Pela direita aqui. Eu viro aqui na direita, vamos embora. Não sei nem pra onde eu vou, mas eu vou. Não, não pode subir escada, filho. Não, tô dizendo aqui, ó. Tá vendo aqui a rua da frente que nós tá aqui. É a direita, tá ligado aí, certo? Sem ir reto. Agora nós vamos começar a dar um andamento, entendeu? Eu vou soltar um e ele vai subir, entendeu? Depois, nós vai subir com o outro. Aí, senhor. Tem como soltar o comandante? Aí, senhor. Tem como soltar o comandante? O senhor é diferente de... O senhor é muito diferente de muitos aí, tá ligado? Foi bom ter falado com o senhor, entendeu? Lembra daquilo que eu falei pro senhor? Se hoje era um dia bom pra morrer? É o que a gente vai ver daqui a pouco, entendeu? Ô, você aqui, viu? É o seguinte, você vai entrar no sonata comigo, entendeu? Eu vou te soltar ali na rua, ali em cima, certo? Você, moleque, você vai ser solto e você vai correr, entendeu? Vai lá, corre, voa, que nem um passarinho. Libera esse... 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 Algema, ele já vem um... Boa, moleque. Boa, voa, voa, voa. Vem, vem, pô. Pode vir. Mané. Almeida, você se garante na fuga, viado? Eu tô aqui no piloto. Eu tô aqui no piloto. Eu tô aqui no piloto. Pó vim, pó vim. Então, beleza. Eu vou deixar... Eu deixo o moçanato aqui. Não arraio tudo em um só. Não, vai... Vai ir cada um pro lado. Vai dar um... Ó, você vai entrar no banco de trás ali, entendeu? O moçanato, bora. Eu vou entrar ali na direita. Entra... Passar ali. Ó, lá em cima, vocês vão soltar o cara lá em cima, hein, viado? Não, calma aí, calma aí. Então, deixa eu ir com os caras, que eu vou correr risco. Vai. Vai sair na moralzinha. Vai sair na moralzinha. Vai sair na moralzinha. Na moralzinha, na moralzinha. Na moralzinha. Soltar onde? Vira... Volta, 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 volta. Acalmou. Vai, 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 vai. Deixa disso aí, ó. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Tão vindo tudinho atrás de nós. Esse aqui é... Tá aqui, tá aqui com nós. Tá aqui com nós. Tá blefando, tá blefando, tá blefando. Vocês tão blefando, vocês tão blefando, Rota. Ah, falta na cabeça dele. Para bem nessa rampinha aí, mano. Pega a esquerda. Para, 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 para. Vai, pula, 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 pula. Vai, 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 vai. Vai, 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 regaça, regaça. Some, some. Vai, moeda, vai, moedão. Cada um para um lado. Vai, 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 vai. É a hora agora, mano. Dá mole não, moedinha. Vai, 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 bota a nitro no bagulho aí, moedinha. E tá sendo que solta. Vai, reto, vai, reto, vai, reto. Pior que vieram tudo atrás de nós, mano. Tá tudo atrás de você, mano. E pior que quem tá com o dinheiro sou eu, né, mano. É, tô. Vai, 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 vai. Vai de pé, vai de pé. User in your channel timed out. Ih, rapaz, quem caiu? Sabe que a rota tá pegando distância. Vai, 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 vai. Vai que eles tão lá atrás. Vai, 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 vai. É, rota. Os caras são cascudos, entendeu? Mas acho que vai dar certo. Vai. Agora. Cuidado, cuidado. Nossa. Bateram. Vai, vai, vai. Bateram não. Não tem ninguém, pô, regrasso. Pula, pula, pula e corre, pula e corre, pula e corre. Pula e corre, pula e corre. Você está indo, você está indo, para nós chegar aí. Pula e corre. Eu tô com o dinheiro. Eu tô com o dinheiro, eu vou correr. Tô indo do Detran, tô indo do Detran. Chegando aí. Se esconde, se esconde, se esconde. Eu e o GB tá chegando aí. Posso trocar tiro com eles? Pode, pode. Mas aí você vai riscar a sua vida, mas vai, vai embora. Eu vou tentar correr porque eu tô com o dinheiro. Cadê vocês, cadê vocês? Presídio. Ah, é perto do presídio, é o túnel do... É, 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 é. A gente tá aqui, entrou no túnel. A gente tá em cima do túnel, em cima do túnel, em cima do túnel. Beleza. Tô no presídio. A rota tá atrás, mano. Tá atrás de mim. Os caras vão me pegar, viado. Aaaaaaah! Já era. Amo né. Bia da réIm scoedira. O bravão... O bravão. G tú, guardada. Leah... O bravão. O bravão. Mano. respecting ele. Bia da lá.